Olá, bom dia, bem-vindo ao meu canal e a nossa Devocional nesta manhã. Hoje falaremos a respeito de um princípio muito importante da Palavra de Deus, a oração. Aprenderemos a distinguir o que é oração de fato e o que não é. Veremos os seus benefícios sobre a nossa vida e as posturas que precisamos ter se desejamos adotar esta prática como parte da nossa vida. O texto que eu quero usar do início é no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12, que diz assim Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Lucas capítulo 11 também, e no versículo 1 desse capítulo, aconteceu estando ele a orar num certo lugar, Quando acabou, ou seja, quem estava orando, Jesus, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Você já deve ter ouvido a frase que diz, ora que melhora. Esta frase virou até mesmo banner e camisetas por um bom tempo. A oração não é algo tão desconhecido para as pessoas. Vemos por aí muitas pessoas que se gabam dizendo fazer suas orações todos os dias. Você deve conhecer alguém que não sai de casa sem antes fazer uma oração. Não faz uma prova ou enfrenta alguma situação antes de fazer suas preces. É mais comum do que imaginamos encontrar pessoas que diariamente e metodicamente oram. Você já deve ter recebido nas redes sociais, ou mesmo no WhatsApp, as famosas correntes de oração. Mas será que essas orações são realmente eficazes? Você já perguntou alguma vez se suas orações foram ouvidas? A oração é um princípio contido na palavra de Deus e praticá-la transforma as nossas vidas. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe dizer com que frequência você costuma orar? Vivemos num país denominado cristão, ou seja, composto por maioria que acredita em Jesus Cristo. Uma das práticas do cristianismo é a oração. Porém, muitas pessoas não se dão conta de quão importante a oração realmente é. Usam as orações ou a oração apenas como um ritual. Usando palavras decoradas e que muitas vezes nem mesmo estão prestando atenção no que estão dizendo. Outros usam a oração como uma espécie de amuleto de proteção, na intenção de se blindar de qualquer mal. E por esse motivo, acreditam que somente assim estarão protegidos de coisas ruins. No texto que lemos em Jeremias, vemos que o próprio Deus nos fala que se orarmos a Ele, Ele nos ouvirá. Mas esta oração precisa ser sincera e verdadeira. A oração é um momento importante de diálogo entre nós e Deus. Podemos ter a certeza de que quando separamos este momento para conversar com Deus, Ele realmente está a nos ouvir. Orar é mais do que um ritual ou hábito ensinado desde criança pelos pais, há um relacionamento de amizade, cumplicidade e amor. Em vários momentos na Bíblia, vemos que Jesus sempre procurava tirar um tempo para orar. Ele sabia a importância da oração. No livro de João, capítulo 11, vemos que Jesus vai orar pela ressurreição de Lázaro. E chega a dizer em sua oração, Pai, eu sei que sempre me ouves. Esta era a certeza de Jesus. Deus sempre o ouve. Esta também precisa ser a nossa certeza. Quando nos colocamos a orar, Deus se posiciona para nos ouvir. No livro de Lucas, capítulo 11, vemos que os discípulos perceberam que Jesus valorizava muito a oração e pediram a Ele que os ensinasse a orar. Esse aprendizado também pode acontecer conosco se realmente o desejarmos. O que você acredita ser necessário para ter uma oração eficaz? Existem muitos enganos a respeito da oração. Criamos um ritual que nem mesmo a palavra de Deus nos ensina. Orar é mais fácil do que imaginamos. Porém, existem algumas coisas importantes a respeito da oração que precisamos saber se quisermos ter uma oração verdadeiramente eficaz. Oração e ação. Talvez você mesmo já deve ter declarado que estava orando por determinada pessoa ou situação, mas você estava somente pensando e não orando de fato. É muito comum as pessoas se enganarem achando que porque pensam em determinada situação ou pessoa e desejam que algo bom aconteça, estão orando. Oração é uma ação. É levar até Deus por meio de Jesus, conforme está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 13. Dizer a ele o que realmente está acontecendo e do que necessitamos. É preciso estar atento. Muitas vezes somos chamados por Deus para orar, mas não conseguimos compreender este chamado. Em alguns momentos, Deus nos leva a interceder por pessoas e situações. Talvez você já tenha tido a experiência de estar fazendo ou pensando em qualquer outra coisa. Do nada, surge uma pessoa ou situação em sua mente. Neste momento, o mais certo a se fazer é orar. Deus pode estar querendo usar você para transformar uma pessoa ou mudar alguma realidade. Fique atento. Deus vai te levar a orar. Não podemos parar de orar. Infelizmente, algumas pessoas pensam que porque não obtiveram algum resultado depois de orar, então podem parar de orar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz, orai sem cessar. A Bíblia nos dá uma orientação muito clara. Não parem de orar. Nossas orações precisam continuar. Elas realmente fazem a diferença. Não parem de orar. Concluindo, a oração é um princípio tão importante da palavra de Deus. Esta prática deve se tornar parte da nossa vida. Proponha-se a orar mais, a orar melhor e você, com certeza, verá quão grande diferença ela fará em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Você gostaria de ter uma vida de oração assim como Jesus e provarmos seus benefícios? Eu quero te convidar para orar comigo neste momento. Esta semana teremos o desafio de adequar nossa agenda de maneira que possamos tirar um tempo para orar. Proponha-se a estar atento, pois esta semana você perceberá que Deus o está chamando para a oração. Seja fiel a este tempo de oração e você provará coisas novas que Deus tem para você. Nas próximas devocionais, com o tempo, vamos falar mais a respeito da oração e seus benefícios. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença, nos encontramos nesta manhã e te agradecemos por este tempo, por esta reflexão a respeito da oração. A tua palavra diz que nós devemos orar sem cessar, mas auxilia-nos através do teu Espírito Santo para que possamos orar corretamente, para que possamos estar na tua presença, para que possamos investir tempo em oração e com os nossos ouvidos espirituais ouvir os teus mandamentos, a tua voz e observarmos as escrituras sagradas. Pai querido, eu coloco o ouvinte que está comigo nesta hora, nesta oração, abençoa a sua família, os seus negócios, a sua vida e que nós possamos ter mais tempo contigo, porque o Senhor quer essa intimidade conosco. Muito obrigado por esse privilégio. Nesta manhã, declaramos um dia abençoado, declaramos os nossos negócios abençoados e declaramos que através do teu Espírito Santo, durante esta semana, nos agendaremos para ter mais um tempo contigo nessa questão de orarmos e nos dedicarmos a estarmos na tua presença, intercedendo uns pelos outros. Nós te agradecemos por esse privilégio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.